A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mesmo o papá não está-me em casa, sempre te ama Acredita-me a princesa, sente a tua falta Eu lembro-me de todos os momentos Que eu punha-te no colo e brincavamos A tua carícia me faz faltar O teu sorriso me faz faltar Essa distância entre nós dois Por vezes traz-me lágrimas nos olhos A minha família me faz faltar Por isso é que eu prometo, vida, vou fazer tudo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Papá Sim, filha Eu ainda acho que o papá vai perder a mamãe Porquê, filha? Eu ando a ver o amigo dela A vida que todos os dias amamos O papá fez coisas erradas Com a mamãe Filha com razão Ela agora está brava Ela diz que não vos amo mais Não é verdade Eu sei que fiz algo que não se faz A verdade é que o papá está arrependido Quer voltar para casa bem ao vosso lado E esse novo amigo que eu... Quem é o amigo da mamãe? Também não sei Tá bom, deixa pra lá Uh, eu lembro-me de todos os momentos Que eu punha-te no colo e brincavamos A tua carícia me faz faltar O teu sorriso me faz faltar Essa distância entre nós dois Por vezes traz-me lágrimas nos olhos A minha família me faz faltar Por isso é que eu prometo, filha Vou fazer tudo Eu sou papá vai e vai cá Eu vou fazer tudo Tu nem tens que te preocupar Não quero ouvir-te mais chorar Não, eu vou fazer tudo Eu sou papá vai e vai cá Vou fazer tudo Vou fazer tudo Tu nem tens que te preocupar Não quero ouvir-te mais chorar Não, não E se por acaso houver uma separação Filha eu te peço perdão Mas se acredita vai ser Sempre a minha princesa Se por acaso houver uma separação Se por acaso houver uma separação Filha eu te peço perdão Mas se acredita vai ser Sempre a minha filha eu te amo Filha fala com a tua mãe Quero voltar para casa Tá bom papá Eu vou falar com a mamãe O papá quer voltar para casa O papá está arrependido Sim O papá nos ama muito Sim O papá afinal é um bom pai O papá te ama muito Filha eu te amo Mas se a vez que volta já Não houve a esperança Eu prometo filha Que eu vou fazer Tudo, tudo, tudo Eu vou fazer Tudo, tudo Não vai se acertar Tu nem tens que te preocupar Não quero ouvir-te mais chorar Que eu vou fazer Tudo, tudo Eu vou fazer Tudo, tudo Não vai se acertar Tu nem tens que te preocupar Não quero ouvir-te mais chorar Que eu vou te achar Eu vou fazer Tudo, tudo Não vai se acertar Tu nem tens que te preocupar Não quero ouvir-te mais chorar Não, não Eu vou fazer Tudo Eu quero falar com a mamãe Eu vou fazer Tudo, tudo Não vai se acertar Tu nem tens que te preocupar Não quero ouvir-te mais chorar Não, não A CIDADE NO BRASIL